O número que você ligou está fora de área ou desligado. Sucesso na abertura! Pra tocar em todos os paredores do Brasil! E assim... Dez horas da manhã e você não me respondeu Mandei várias mensagens Liguei e não me atendeu Diz onde cê tá que eu vou te buscar Desculpa se eu fiz algo que te fez chorar Perdoa Ao menos atende o celular Alô, alô, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade Amor, amor, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade Três horas da manhã e você não me respondeu Mandei para mensagem Eu liguei e não me atendeu Diz onde cê tá que eu vou te buscar Desculpa se eu fiz algo que te fez chorar Perdoa Perdoa Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade Como diz o ditado Quem trabalha, Deus ajuda Essa música é pra você que tá ralando Tá trabalhando E tenho certeza que uma hora vai chegar Hoje eu acordei com o pé direito Resolvi agradecer por cada feito Olha onde eu tô, Deus é perfeito Tive medo, mas eu fui com medo mesmo Um dia eu sonhei com tudo isso aqui Se não aconteceu, ainda está por vir Tô na minha vibe, numa moça que vou chegar O que é meu ninguém pode tirar É, eu tô seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte Eu tomo, ó, quem sabe como é Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte O fogo corre Hoje eu acordei com o pé direito Resolvi agradecer por cada feito Olha onde eu tô, Deus é perfeito Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo Um dia eu sonhei com tudo isso aqui Se não aconteceu, ainda está por vir Tô na minha vibe, numa moça que vou chegar O que é meu ninguém pode tirar É, eu tô seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte Eu tô em busca da minha sorte O fogo corre sabe como é Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte O fogo corre sabe como é Obrigado, meu Deus E tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Eu acho que isso não é amor Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nós perdemos entre monstros A nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Será É tudo isso em vão? Será Será Que vamos conseguir vencer? Obrigado Obrigado Pra que Se é sem querer Quem é Que vai Nos proteger Será Que vamos Tem que responder Pelos erros a mais Eu e você Ai, morena Ei, paixão Mais um sucesso na aventura Já entrando na posição top 1 Se liga aqui, se liga aqui Tenho terra de perder de vista Um gado na fazenda e milhões na conta Famoso campeão de vaquejar Mas nada disso aí nem se compara A minha melhor conquista foi o amor de uma morena De cabelos longos Um metro e setenta Só quem tem uma sabe o que é ter sorte Melhor que ganhar na mega cena Morena Morena I love you Nada nessa vida é maior do que eu sinto Gordo Morena I love you Você chegou na minha vida entrando na posição top 1 É outra aventura A minha melhor conquista foi o amor de uma morena De cabelos longos Um metro e setenta Só quem tem uma sabe o que é ter sorte Melhor que ganhar na mega cena Morena I love you Nada nessa vida é maior do que eu sinto Gordo Morena I love you Você chegou na minha vida entrando na posição top 1 E assim A gente vai embalando corações É ao vivo, filho É outra aventura O queridinho dos Paranões Comece E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente Eta musicão da amor é impossível O quê? Eu quero que a magia seja a mesma Eternamente Eu quero Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Quero morrer de ciúmes Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Apiscando guardanapos Caprichando nas palavras Meu grande amor A dizer que eu Meu grande amor Os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor Minhas lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E o tempo passa E o tempo passa E o dia a dia Vai aos poucos se apagando A poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma Em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Eu vou Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Após estar na esperança Para dizer o que? Para dizer o que? Para dizer que eu Meu grande amor Os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor As lembranças ficam presas Na moldura de um retrato É o queridinho dos paredões É o Dan Ventura Regulando os médios Regulando os médios É o papo É o Dan Ventura Ao vivo pra vocês Chama 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 na farofa vai Um cara normal E usar um poné pra trás E não gostar de roupa social Posso contar piada Mas não sei nenhuma frase De amor decorada Se até a muscula já virou GPS O DVD um dia foi PHS Pra combinar com seu vestido Eu abro exceção Já tô na loja escolhendo Uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também Chama Isso é o papo É o Dan Ventura O queridinho dos paredões Alô meus paredões de todo o Brasil Tamo junto Segura esses médios Segura os médios Se até a muscula já virou GPS O DVD um dia foi PHS Pra combinar com seu vestido Eu abro exceção Já tô na loja escolhendo Uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Foi você que me caiu também Ai, é o papo, é o papo, é o Dan Ventura Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na profissão de tela do seu celular E você usando a letra D no teu colar Mas eu não tô me achando E eu só te achei A cara do pra sempre Que pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha de geladeira cheia Comer de coxinha depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha de geladeira cheia Comer de coxinha depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Chama, papai Dan Ventura Chama Não me pergunte se eu quero beber Vai jogando o copo aí Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na profissão de tela do teu celular E você usando a letra do teu celular Mas eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha de geladeira cheia Comer de coxinha depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha de geladeira cheia Comer de coxinha depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Quanto deu minha parte Fala que eu já passo picos Que já é tarde Já são quase onze e vinte A meia noite pra frente Existe a possibilidade Da minha ex ficar carente Do nada acender a minha tela É ruim que eu vou perder Uma oportunidade dessa Por isso é que eu preciso Estar sempre disponível Pra saudade dela Chama aí! Vai que ela bebe E hoje vem me procurar E vai que ela interfona E eu não tô pra liberar Vai que ela me liga Na intenção de perdoar E eu tô no barzinho Fim de mundo Onde não pega celular Ai que ela bebe E hoje vem me procurar Vai que ela interfona E eu não tô pra liberar Vai que ela me liga Na intenção de perdoar E eu tô no barzinho Fim de mundo Onde não pega celular Chama! É o BAP É o BAP É o da aventura É o queridinho dos paredões Segura o médio Segura o médio Do nada acender a minha tela É ruim que eu vou perder Uma oportunidade dessa Por isso é que eu preciso Estar sempre disponível Pra saudade dela Vai que ela bebe E hoje vem me procurar Vai que ela interfona E eu não tô pra liberar E vai que ela me liga Na intenção de perdoar E eu tô no barzinho Fim de mundo Onde não pega celular Vai que ela bebe E hoje vem me procurar Vai que ela interfona E eu não tô pra liberar Vai que ela me liga Na intenção de perdoar E eu tô no barzinho Fim de mundo Onde não pega celular Vou deixar o aviso aqui Toda quinta-feira Agora tem o ensaio do DaVentura Todo mundo ligadinho Que logo, logo Vão tá divulgando DaVentura e convidados É o BAP É o BAP É o DaVentura E essa vai pros casais apaixonados Tá com o pau, menino Pra que fingir que sofre Sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor E sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor E isso não é certo Mas te aceito assim Porque Estou no deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro É por você Se te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Tô louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor É o seguinte, seguinte Vamos fazer uma tomada do Batista, bora O véio do violão Dá o tom aí, dá o tom aí Eu gosto de madrugada, vai Madrugada Madrugada A cidade dorme E eu só, muito só Pensando em você Olha a rua Na minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra que desce na solidão Você é a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim, deixou no escuro o meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Chama papai Estou uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro que está me amando Cuida um pouco de mim, me ama Alô Toninho do Agrega Um abraço a Aresvaldo Tomeiro, Aresvaldo Paixão Parqueando presença Puxa mais uma, puxa mais uma Chama meu teclado Eita meu Jesus Agora sim Minha boca tá seca, hein Cadê a cerveja? Será que eu vou ter que pedir cerveja se o Farley é? E cerveja aí? Tá gelada? Misericórdia É uma aventura Pra te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa toma conta do meu coração Esse olhar meigo de menina Me vens nascer no peito Essa paixão Não durmo direito, vai E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que monta de louca que eu tenho De ter lá comigo E calar tua boca bonita Com um beijamento Quem sabe canta comigo, vai Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Chama Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao tempo Pra poder um pouco te ver Vai! É o da aventura É o papi É o papi O queridinho dos paredões Pra testar os médios Testar os médios A loção, a loção aos médios Tchê! Repertório novo atualizado E ao vivo É o da aventura Assim ó Quem pensou Que eu só Te queria Por uma noite A pena E nada mais Se enganou Pois o amor De nós dois Provou valer a pena Pedido mais Pedido mais Se você Você Tinha na incerteza Eu não tenho Uma dúvida Nunca mais Segura na minha mão Esqueça Seu passado Seu passado Seu passado Já ficou Pra trás Nunca mais Vou sofrer Vou sofrer Nem tu vai 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 Eu vou te Fazer muito feliz Como você Incerteza Eu não tenho Nenhuma dúvida Nenhuma dúvida A mais Eu vou te Fazer muito feliz Eu vou te Fazer muito feliz Como você Me faz Sucesso do meu amigo Vicinho Toque 10 Agora na pegada Tãozinho Na pegada Do pap Na farofa Com cerveja Mas eu nunca Pensei Que eu ia encontrar O amor Da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei Com amor pra ficar A lady linda Ela é vaqueira A gente se ama Não tem besteira Nessa praia Não tem mar Mas tem areia E agora é só correr Já tem uma batisteira Vaqueira ou nada Porra E aí? E aí? Essa morena Me encantou Derrubou o gado E me derrubou Vaquejada Só dá eu e você Eu e você Chama aí, vai! Essa morena Me encantou Derrubou o gado E me derrubou Vaquejada Só dá eu e você Eu e você Eu e você Eu e você É o papo É o papo De aventura Ao vivo E gostoso Eu nunca pensei Que eu ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei O amor pra ficar Além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Não tem besteira Nessa praia Não tem mar Mas tem areia Agora é só correr Vem até a espera Vem comigo Vem comigo Vem comigo Como é que é? Essa morena Me encantou Derrubou o bocado E me derrubou Vaquejada Só dá eu e você Eu e você E aí? Essa morena Me encantou Derrubou o bocado E me derrubou Vaquejada Só dá eu e você Eu e você Chama na rocha Vem pro papo Vem Ai, ai, ai É o queridinho dos paredões É o da aventura Repertório novo E ao vivo O mais importante é isso Simbora Vixe Maria Ô veinho Puxa aquela farofa Da guitarrinha Aquele negocinho Molhozinho Do arrocha Ó rapaz Pofa aí Essa é aquela música Pra tocar na boleia Do caminhão Meu filho Música do caminhoneiro Eita Vou puxar Segura o coração Fica comigo Meu mel Tira os dedos das mãos E não me entregue A solidão Meu mel Porque Eu preciso De você Mas lembra Da nossa Canção Dos nossos sonhos Enfim O que fazer De tantas coisas Sem ter Você É um pedaço De mim Meu mel Não diga adeus Eu tenho Tanto medo De ficar Sem o teu Amor E pra sempre Ser um ser Só Não vá Não sai Ronaldinho Gaúcho Tá aí, hein? Ronaldinho Gaúcho Ô meu ídolo Eu enlouqueço De vez Vai cantar comigo Hoje, vai Chega mais Pra eu olhar No seu Olhar E pedir Mais uma vez Meu mel Não diga adeus Eu tenho Eu tenho Tanto Eu tenho Medo De ficar Sem o teu Amor E pra sempre Ser um ser Só Tô chegando assim Tô chegando assim Eu dou aventura É ao vivo Ao vivo é mais gostoso Vem pra cá Vem pra cá, gente Vem pra cá 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 Vem pra cá